Os Vedas são considerados uma revelação divina que nós chamamos de Shruti, que é a base de toda a tradição védica da Índia Antiga. Os Vedas fornecem detalhes substituais e sacrifícios, que são centrais para a prática religiosa da cultura védica. Especialmente nas Upanishads, os Vedas discutem relações filosóficas profundas sobre a natureza da consciência, existência e do cosmo. Os Vedas também são uma cultura rica sobre a sociedade, linguagem e histórias da Índia Antiga. Embora os Vedas fazem parte da cultura antiga, até os dias atuais continua modificando a vida de milhares de pessoas. Eles são estudados, recitados e celebrados em várias ocasiões religiosas e em festivais.